Sou André Caripuna, liderança do povo Caripuna, cacique do povo Caripuna e nós do povo Caripuna estamos enfrentando agredagem de terra, roubo de madeira e isso já faz sete anos, porém nosso território no momento ainda continua todo invadido pelo grileiro, madeireiro e sem falar nas ameaças que a gente vê o dia a dia sofrendo esse risco. Todos nós aqui do povo Caripuna, inclusive eu como liderança e a situação está difícil e isso já faz oito anos, como eu disse e porém ainda nenhum órgão competente fez o trabalho o suficiente para a gente de retirar dois grileiros no nosso território e com isso também a gente está sendo impactado pelo impacto social, impacto ambiental culturalmente e porém isso a gente vem passando uma situação muito difícil a esse tempo e esse momento e este ano é um dos anos também que ainda está sendo difícil para nós aqui no território Caripuna, porque estamos cercados pelo grileiro e madeireiro e ameaça que ainda a gente vem sofrendo.